Eu faço a vida só com saudade da minha terra onde eu nasci Tenho saudade das matas rígidas, cantar triste da juriti Onde canta o sabiá, também pia o pentibi Onde a vida é o paraíso e o tal sorriso não tenho aqui Naquelas terras deixei parente, deixei amigo, padre, irmão Deixei as brisas das noites lindas e o belo água do meu sertão Onde as flores tem mais perfume e a natureza tem expansão Mas como é lindo romper da aurora, meus olhos choram com recordação Estou morando nesta cidade com muita dor no meu coração Eu satisfaço a vaidade, mas não esqueço do meu sertão E ver as flores toda orvalhada e a roseira toda em botão Onde é mais belo roper do dia e com alegria toma o chimarrão Naquelas terras deixei parente, deixei amigo, pai, irmão Naquelas terras deixei parente, deixei amigo, pai, irmão Deixei as brisas das noites lindas e o belo água do meu sertão Onde as flores tem mais perfume e a natureza tem expansão Mas como é lindo romper da aurora, meus olhos choram com recordação Mas como é lindo romper da aurora, meus olhos choram com recordação Mas como é lindo romper da aurora, meus olhos choram com recordação E meus olhos choram com recordação Amém